Option Semi Novo, você vai comprar aqui Semi Novo com um cheirinho de novo? Isso, vários carros aí, nacionais e importados. Baixíssima quilometragem. Baixíssima quilometragem, nós temos carros aí, 2000, 2000, com 3 mil quilômetros. A gente tem um Neon com 3 mil quilômetros, 2000, uma Dakota 2000, 2000 com 4 mil quilômetros. Temos uma Grand Cherokee Limited, Semi Nova, 9999, modelo novo já. Então a gente tem carros aí maravilhosos. Tá, você vem pra cá, compra, todos têm garantia? Isso, todos os carros têm garantia, alguns carros têm garantia de fábrica, outros carros nós damos uma garantia de um ano, livre de quilometragem, válido em todo o território nacional e todos os automóveis com procedência, garantia de quilometragem e revisados nas nossas oficinas. E o melhor, você vai comprar aqui, vai trazer o seu como parte de pagamento. Isso. E o saldo? O saldo a gente pode fazer 50% de entrada, o restante em 6 vezes sem juros. Se a pessoa quiser estender um pouco mais, dá pra fazer em 12 vezes com taxa de 0.9 ao mês ou em 24 meses com taxa de 1.3 ao mês. Que são as taxas mais baixas do mercado. Como é que você sabe que são as mais baixas do mercado? Olha, só a pessoa ligar por aí e verificar no mercado, vai ver que a Option tá a melhor taxa do mercado pra carros seminovos. Então, você viu aí o Strato, você viu a Dakota, que ele falou com baixíssima quilometragem, em Cherokee, você tá procurando o que mais? Vem pra cá, você vai encontrar a BMW, Land Rover, Range Rover, carros com certificado de garantia, tudo direitinho, como ele falou, revisado. A oficina, inclusive, fica aqui mesmo. Isso, a pessoa vai vir aqui, pode conhecer as nossas instalações, vai ver que é a primeira linha. Tá bom, ó. Vem pra cá. De segunda a sexta, horário é? Das 9 às 19. Sábado? Sábado das 9 às 17. E domingo? Das 10 às 17. Paz Leme, número? 215, em Pinheiros. Telefone? 3838-2333. Options Seminovas.